Em Alagoas, mais de 300 famílias ganharam o título de propriedade das terras onde moravam há anos. A regularização é fruto de um programa coordenado pelo Tribunal de Justiça do Estado, como mostra o repórter André Risco. 380 famílias de Rio Largo foram beneficiadas com a entrega dos títulos do Programa de Regularização Fundiária, o Moradia Legal. A entrega contou com a presença dos desembargadores Celírio Adamastor e Ivan Brito, que na ocasião esteve representando o presidente Fernando Tourinho. É um programa que resgata a uma população que está à margem, mais um elemento da cidadania, que é o título de propriedade, e é um efeito social muito importante. São pessoas que nunca imaginaram que isso iria acontecer, e é um trabalho conjunto do Tribunal de Justiça com as prefeituras, visando exatamente entregar a essa população mais carente o seu título de propriedade. O prefeito Gilberto Gonçalves e o presidente da ANOREG, Rainey Marinho, parceiros do programa, também prestigiaram o evento. Ambos falaram da satisfação em poder fazer parte dessa parceria. Agradecer a presidência do tribunal por esse sentimento de servir e levar dignidade para essas pessoas que sonham em ter a sua casa própria. Eles deixaram de ter a posse, vai ter a propriedade, é um patrimônio que vai ficar para a família, que pode vender, pode emprestar, receber através de empréstimo alguma garantia que ele vai dar para receber algum empréstimo, se precisar do momento de emergência. Isso representa uma coisa muito importante, um valor muito importante na vida dessas pessoas que vão ter a partir de hoje o seu patrimônio. A ANOREG participa ativamente da parceria, levando essa legalidade jurídica, segurança jurídica, através dos registradores de imóveis. Eu tenho que agradecer a dedicação de cada um dos registradores de imóveis, levando a essa população o título aquisitivo dos imóveis deles. Há 32 anos que a Maria José vive na mesma casa. Durante todo esse tempo, ela e o esposo nunca tiveram condições de pagar pelo documento. Hoje, com um sorriso no rosto, ela pôde fazer parte da realização de um sonho. Agora eu posso dizer que a casa é nossa, nós podemos vender e também desfrutar dessa maravilha que foi acontecida nesse momento. É um dia para comemorar? É um dia para comemorar, sim, com certeza. É um dia para comemorar, sim, com certeza.